O índice de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA-15, conhecido como a prévia da inflação oficial, recuou pelo segundo mês seguido. Segundo o IBGE, o IPCA-15 de setembro ficou negativo em 0,37%. Esta foi a segunda deflação consecutiva do IPCA-15. Em agosto, o índice ficou em menos 0,73%. A variação negativa do indicador foi puxada pela queda nos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina. Apesar da deflação no índice geral, os preços de somente 3 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados recuaram em setembro. A maior influência veio dos transportes. Das 11 regiões no país pesquisadas, 9 registraram deflação em setembro.